O grande detetive de elite E de onde você tirou essa cannabis? O que quer dizer que você veio do bar gay do centro, senhor Jair Messias B? Existe uma coisa tão estúpida? Diga a verdade. É esta sua urina? Existem ingredientes de estimulantes. Você deveria beber isso? Isso significa que você não bebe? Tudo bem, vou beber isso. Você misturou o chá? Por que um ingrediente estimulante saiu do chá? Calma. Qual é o seu trabalho? Eu sou um criador de cabras no zoológico de São Paulo. Cultiva e cannabis em uma cerca para comida de cabra. Tudo bem, prenda esse cara. Minha pessoa respeitada é esse senhor tio Cal. Muito obrigada por assistir. Por favor, venha nos visitar qualquer hora. Carluncle está esperando por você. Por favor, se inscreva no canal. Sinopas.